Para a sua comunicação ao produto para encantar o cliente, o que garante de fato a fidelização do cliente? Qual é a opinião de vocês? Vocês são doutores de animais de estimação, vocês devem ter a opinião de vocês? O que encanta hoje um produto ou serviço para vocês? Vai aí, conta para a gente. Mas antes da gente começar a conversar com a Mari que está aqui conosco da Pet Pot, eu vou fazer apenas uns lembretes sobre o final de semana, gente. Aliás, me dão um joinha aqui no Instagram só para saber se vocês estão nos ouvindo bem, por favor. E vamos voltar então aos eventos desse final de semana aqui em Porto Alegre. No sábado, dia 17, das 10h ao meio-dia, vai acontecer no Núcleo de Direito dos Animais, lá no IPA, uma palestra com os advogados do Coletivo Jurídico de Proteção e Defesa Animal, a Cojura Animal, sobre a Lei Estadual do Cão Comunitário e o caso das casinhas ali do Jardim do Salso. Sabe aquelas casinhas azuis? Pois bem, ainda não temos o resultado, gente. Mas eles vão estar falando sobre todo o processo, sobre o que isso está acontecendo e o que vai influenciar positivamente ou negativamente, no caso, com o resultado dessa ação. Então, quem puder, vai ser aberto à comunidade, porém, vocês devem levar, por favor, um quilo de ração para doação, porque depois eles doam esse quilo de ração lá para o Cão da Guarda. No sábado ainda vai acontecer, a partir da tarde, a partir da 1h até as 19h, o evento Meu Amigo Pet, que acontece ali no Pátio 24, vai ser a segunda edição e, claro, vai ter várias atrações também, incluindo a apresentação de agility com o Sandro da Poa Dogs, vai ter piscina de bolinha, para quem gosta de colocar o cão na piscina, pode colocar, é permitido. Vai ter também desfile para cães com roupa ou fantasia, vocês decidem. Precisa se inscrever antecipadamente também, vai ter inscrição na hora, gente, mas tente se inscrever antecipadamente para dar tempo de vocês participarem. E teremos, claro, uma novidade no evento. Adivinha? Adivinha? É claro que a Compraria Pet vai estar participando do Meu Amigo Pet, né? Só que, desta vez, a gente vai estar com uma participação especial através de uma apresentação de um Pet Talk. O que vai ser o Pet Talk? Vai ter entrevistados no dia do evento, na parte da tarde, a partir das 14h, já vamos começar a primeira entrevista. Nós vamos falar sobre problemas de pele, oftalmologia, pet, dicas de adestramento. Vai ter, olha, uma programação inteira só do evento. Então, participe, não deixe participar. O evento está sendo divulgado tanto no Insta quanto no Face e a programação vai ser liberada ainda hoje, se eu não me engano. Está lá no Insta e no Face do Pátio 24, está bom? E, claro, no domingo, nós temos, no dia 18, às 11 até às 18 horas, o evento, a segunda edição, do Pet na Rua. Desta vez, o local escolhido para invasão dos pets vai ser na Praça da Incol. Sabe ali onde tem a nova, que tem ali a parte dos cachorrinhos, o cachorroódromo da Incol? O novo vai ser ali, vai ser bem na frente. Vai ter vários expositores. Prepare-se para tanto se divertir quanto gastar, porque vai ter cada produto lindo lá que eu não quero nem ver. Mas vamos lá? Bora começar a conversar com a Mari. Mari, nós estamos aqui hoje com a Mari, da Pot Pet. São produtos para pet lovers. Você já conhece a Pot Pet? Aqui, olha os produtos. Cada um mais lindo que o outro. Morram de inveja. Tudo aqui, tudo isso aqui, tudo pertinho de mim. Que beleza, hein? Quero ver vocês, vocês vão se apaixonar. A gente vai mostrar um a um aqui depois para vocês, tá? Bom, gente, a Pot Pet conquistou e vem conquistando cada vez mais os tutores animais de filmação pelo seu trabalho exclusivo e diferenciado. Mari, parabéns pelo teu projeto. Está lindo demais. Eu me apaixonei. Grato por ter aceitado o convite. Obrigada pelo convite. Quero que você fale um pouquinho da sua trajetória. Conte um pouquinho da sua trajetória profissional e como você caiu no mundo pet. Vai aí, conta um pouquinho para a gente. Desde que me formei, me formei em 2001, eu tenho agência própria e sempre trabalhei com vários ramos dentro da comunicação, com varejo, indústria, política. Então, assim, eu tenho uma experiência bem grande. E agência pequena a gente faz de tudo, mas a minha área favorita sempre foi criação, desenvolvimento de embalagem, sempre foi onde eu mais me identifiquei. E a Pot Pet surgiu paralelamente, e é bem recente, é uma empresa bem recente, surgiu paralela à agência, porque a gente fez uma pesquisa para um cliente e a gente identificou que era um nicho interessante de trabalhar. Então, foi assim. Era para ser paralela à agência, ela acabou tomando um corpo maior e muito rápido. Eu acabei deixando a agência de lado. Agora, esse ano, eu estou finalizando a agência para ficar só com a Pot Pet. Só com a Pot Pet. Ai, gente. Ai, que coisa mais linda. Sério, assim, ó. Vocês têm que ver. E cada detalhe... Isso aqui, Mari, me fala, eu vou te dizer assim, não só da paixão, tá? Mas quando você começou a desenvolver os produtos, você acredita que essa tua experiência de publicitária contribuiu para você desenvolver essas coisas fofas? Ai, eu acho que muito, né? Porque o sonho de qualquer publicitário é ser o próprio cliente. Porque, às vezes, a gente tem uma ideia muito legal que a gente curte, e aí tem o empecilho do cliente não aprovar. Então, isso é muito legal, assim. É, eu brinco sempre que cliente tem mau gosto. Verdade. Quando não gosta da arte, é porque tem mau gosto. Quando começa a escolher cor, já é problema. Não, dá um jeitinho aqui, dá um... Aumenta o logo. Aumenta o logo, puxa um pouquinho. Mas, então, assim, o meu sonho, assim, eu sou minha própria cliente. Então, assim, e, claro, todos esses anos, uma bagagem toda, né? Como eu te falei, não só na parte de criação, no atendimento, em tudo, hoje me ajuda muito, né? E qual o diferencial, assim, que tu identificou quando tu... Aliás, quando tu saiu do mercado publicitário, tá? Qual o diferencial que tu identificou no segmento pet que te instigou a se aventurar nesse segmento? Porque, naquela época, isso foi em... Foi em 2017. 2017, a empresa nasceu. 2018, ela foi para a rua, assim, demorou um pouco, porque a gente foi fazendo um planejamento e, esse ano, ela mudou completamente. Completamente. Mas, lá, então, em 2016, provavelmente, vocês começaram as análises, né? As pesquisas. O que que te instigou, assim, e disse, não, vamos para o segmento pet? Vamos se aventurar? Foi comercial mesmo, assim, né? Foi uma... A gente viu uma possibilidade de ser lucrativo. De retorno. O retorno do investimento seria mais rápido do que até mesmo a própria agência, né? Claro que, assim, né? Eu sempre fui cachorreira, eu sempre fui gateira e isso também ajuda, né? Ajuda. Ajuda também até na hora da criação, assim, quando eu faço uma frase ou quando eu crio um produto, tem esse lado, assim, né? Mas, foi bem isso, assim, o inicial foi comercial, depois eu fui me apaixonando cada vez mais. E o que hoje, assim, eu acho que um diferencial que a Potipat tem é o público. Porque é um público que a gente trabalha muito com a parte emocional das pessoas, né? Quando tu vende uma coisa falando do cachorrinho, do gatinho, a pessoa já está ali aberta a receber de uma forma muito... Ela está muito receptiva. Muito receptiva, exatamente. Porque a paixão pelo animal de estimação, né, gente? Você sabe, há de concordar comigo, né? A gente está cada vez mais apaixonado, né? Não é por nada que a gente se chama Pet Lovers. Exatamente. Mari, você acredita também em que o lançamento do produto inicial de vocês, que foi o Potipat, né? Ele teve essa... Como eu vou dizer? Aceitação imediata do público, porque naquela época não existia, né? Esse aqui que foi o primeiro produto, né? Foi essas latinhas com os petísticos, né? E conta um pouquinho dessa trajetória. Como é que foi? Conta... Porque na semana passada, né, a gente estava falando de empreendedorismo pet, né? Então, assim, isso aqui nada mais é que é uma experiência maravilhosa que eu pedi para a Mari. Mari, vamos falar sobre isso, porque eu achei bárbaro. Por quê? Vai lá, Mari. Conta tu. A ideia inicial foi vender petiscos diferenciados pelo que eles ofereciam de benefícios, assim. Eram petiscos orgânicos, sem aditivos, bem naturais, assim. E o diferencial, além do produto, a embalagem, né, que a gente fez pensando, assim, cada uma ser de uma cor, ser colecionável, guardar a latinha para depois portar lápis para outras coisas. E o diferencial mesmo era o ponto de venda, que eram máquinas de autoatendimento. É tipo aquelas de Coca-Cola que tem... Só que ela era feita para a gente, assim. Foi um fornecedor que fez. Ela era menorzinha, ficava na parede, assim. Era bem bacana. E a aceitação do público foi muito bacana, assim, porque era uma coisa de impulso. A pessoa estava ali passeando num lugar que muitas vezes não estava com cachorro. Aí, estou aqui passeando, vou levar para o meu cachorro. Esse era o apelo que a gente trabalhava. Tinha até umas plaquinhas, assim, está aqui passeando e não vai levar nada para mim. Esse era o apelo. É bem chamativo, né? É bem chamativo. E, assim, a gente teve algumas dificuldades de entrar em muitos shoppings. Shoppings que têm pet shop muitas vezes tinham muita restrição, porque a gente era uma máquina que ocupava um espaço menor e, consequentemente, pagava um aluguel menor. E, se a pet se opusesse, a gente tinha que sair. Então, tinha que ser sempre uma coisa consensual com alguém que quase todo shopping hoje tem. Então, era muito difícil de entrar nos shoppings. Porque, naquela época que você teve essas barreiras, não tinha tantas, como é que eu vou dizer, assim, possibilidades. Hoje, por exemplo, além de Iguatemi, tinha vários quiosques e, hoje, tem uma potência toda lá que é a Cobase. Então, assim, acredito que não... Hoje já não tem tanta concorrência interna. É, porque, quando entra uma loja âncora com uma Cobase, uma das exigências é que saiam outras menores. Outras menores. E o shopping, claro, que vai optar pela âncora. Vai optar pela âncora. Claro, entendi. Então, essas dificuldades a gente teve. A gente acabou entrando em shoppings menores. Mas a gente até viu que era uma boa, sabe? Porque era um nicho que não era muito explorado. Mas a dificuldade maior, a aceitação era muito boa, sabe? As pessoas... A criança adorava botar dinheiro, passar o cartão, caía a... A latinha. A latinha. Isso era bem legal. Além dessa dificuldade de entrar em alguns shoppings por causa da concorrência, a gente começou a ter dificuldade com o fornecedor da máquina. Porque, como foi uma máquina feita só para a gente, ele não conseguia... A máquina não conseguia nos avisar quando faltava produto. Então, começou a dar uma série de problemas. Ah, assim, para reposição. É, para reposição. Às vezes, a pessoa comprava o fim de semana, vendia muito. Aí, a pessoa passava o cartão, não avisava que não tinha, não caía o produto. A gente tinha que entregar. Então, começou a ficar inviável. Daí, quando eu vi que começou a não ser lucrativo e estava dando prejuízo, eu tirei todas as máquinas e fiquei com o estoque de muitos produtos. E pensei, o que eu vou fazer? Vou fazer o que eu sei fazer, que é fazer uma loja virtual e vender online. E foi aí que começou a se desenhar como está hoje, a PotPet online. E o processo de transformar a alimentação em produto foi assim, porque a gente começou a trabalhar muito o Instagram. Ah, sim. E começou a postar de petisco, só que começou a ficar muito monótono. Aí, eu comecei a botar frases de vez em quando para alternar. E as frases começaram a viralizar. E aí, eu postava um produto e ninguém curtia, ou pouca gente curtia. Eu postava uma frase e o negócio saía assim, era muito orgânico. Além de tudo, não era somente uma frase, era todo o design que você trabalhou, de imagem, aquele apelo visual também. Além da frase ser emocional, ela tinha um apelo visual, gente, em função da arte. Se vocês não conhecem ainda a PotPet, entra depois no Instagram, entra no Face para vocês verem que vocês vão enlouquecer com as artes. E outra, você utiliza muitas cores fortes, chama a atenção. Nossa, gente. Essa é uma característica que surgiu na embalagem, a coisa colorida, e eu mantive nos posts, hoje eu mantenho nos produtos. E também associada às cores, essa questão do humor. Quase todas as frases são bem humoradas, bem humoradas, são engraçadas, são sacadinhas. São sacadinhas. Espera aí, que eu só vou dar um oi aqui para a galera que está aqui no Instagram. Vamos lá, dar um oi. Deixa eu ver aqui, vou lá para o início, porque eu não tinha dado oi ainda. A Cate está aqui, a Nara entrou, também está aqui, a Carla Severo está aqui, a Cusca Dog está aqui, falando que está lindo, está falando que está lindo os produtos, que não sabia do evento. A Raika, tudo bom, Raika? Pretinha. Disque Dog também está aqui, o Bart e a Mia, Karen também estão aqui, o Roberto Lover também está aqui. Ah, o Roberto disse que adora os produtos da Potpet, que ele não ia perder esse programa por nada. Roberto, um beijo para ti. É Diego, o nome dele. Ah, é? Está aqui, Robert Lover. Ah, está, é Diego, Diego, valeu. Real Caninos também está aqui, Xoliu também está aqui. Gente, um beijo para vocês que nos acompanham e aí que está no Face, também um beijão para todos. Mari, por um acaso, os teus clientes hoje, ou aqueles que ainda não compraram, mas mantém uma relação de conversa contigo pelo Instagram, eles te estimulam também a criar novas frases ou eles te indicam frases para estar fazendo? Como é que é esse momento de inspiração para ti para estar fazendo? Porque, né, gente, depois a gente vai mostrar aqui para vocês as frases que são lindas. Tem, tem, já teve sugestões, né, às vezes de um produto que eu tenho, assim, eu tenho um quadro, mas a pessoa queria uma camiseta, a gente faz, faz para a pessoa e já coloca no site, né, então, assim, tem pessoas que, ah, eu queria sim, mas com a frase tal, a gente aceita muitas sugestões e... E tu personaliza também? Personalizo, isso para a pessoa física é o que mais vende, porque a gente tem a parte de revenda também, mas as pessoas adoram as camisetas e as canecas personalizadas. Quer mostrar? Vamos mostrando já aqui. Vamos mostrar. O que é que temos aqui? Vamos mostrar. É isso aqui. Caneca. Agora vocês vão babar. Vamos lá, que eu também estou curiosa, porque eu também não vi. No dia dos pais, vendeu muito caneca e camiseta. Essa aqui. Olha. Ai, gente! Vai dizer, agora, quase que eu choro, né? Olha isso aqui. Fui atrás da felicidade e voltei com a Zoé, preta e nina. Ai, que amor, gente. Amei, apaixonei. Ai, obrigada. Gente, que linda! Nossa! Gente, olha a fofura. Eu não sei se vocês vão conseguir enxergar. Então, daí tem vários. Lá no site, a pessoa coloca o nome do pet, personaliza camiseta, Agora já tem o xícara na vó, com a água. Que amor! Ai, que amor! Até o adesivo, olha que fofo! A gente cuida muito dessa parte. Amor é uma palavra de quatro patos. Como chega para a pessoa, eu acho isso super importante. Isso é que encanta o cliente, né? Porque, na verdade, o que está acontecendo? Produtos e serviços existem, né? Mas o que de fato encanta o cliente? Na tua percepção hoje, é claro que o produto encanta, né? Sim. Mas não é só o produto. Não. É, o produto, entregar um produto de qualidade e bonito é o mínimo, né? É o que a pessoa está comprando. Eu acho que o diferencial é entregar mais do que isso. Né? Então, assim, tá, eu comprei uma caneca, mas a caneca chega numa embalagem bonita, com uma cartinha. Então, com um brinde, sempre a gente manda um... Um brindinho a mais, né? Então, eu acho que é isso, é entregar mais do que a pessoa está esperando. Os chaveiros também, tá, gente? Olha só que fofo. Amo meu humano de estimação. Amei. É claro que tem três, né, gente? Sério, amei. Mas eu acho que é isso, assim, né? A pessoa... E também essa coisa é do contato pós-venda, né? De saber... Muitas vezes parte da própria pessoa que comprou, porque ela chega, ela responde, assim, isso é muito louco, assim, porque, te falei, trabalhei muitos anos com vários segmentos e eu nunca vi um retorno como a Potipad tem. Tão rápido. Eu associo, claro, ao produto, a forma com que chega o produto, mas também ao público, que é uma coisa muito emocional. Então, parte muito da pessoa esse pós-venda, assim. Claro que a gente, quando não parte, a gente vai atrás para saber se gostou, mas geralmente é espontâneo. E o teu cliente chega até vocês através do site, do Insta ou por indicação? Tu tem essa percepção? Indicação já está acontecendo bastante. É que, assim, a Potipad, nesse formato que ela está hoje, ela começou em maio, então ela é muito recente. Ah, ok. Muito novinha, assim. Esse ano mesmo. Esse ano mesmo. Nossa, está linda demais. Em março, a gente estava tirando as máquinas. Eu me lembro da máquina. Em maio, já estava com essa nova configuração, assim. Então, é muito recente. E já está acontecendo de ter pessoas que indicam, né? E também a gente trabalha com influenciadores. E aí, também a gente está começando a aprender, assim, tem influenciadores que tu acha assim, nossa, tem três milhões e vai bombar. E nem sempre. Às vezes, um micro influenciador tem muito mais credibilidade, né? naquele público ali, assim, do que um que tem muitos seguidores e, às vezes, não te dá um retorno tão bom. A questão dos influenciadores, um dia a gente vai trazer aqui uma agência para a gente conversar sobre isso, tá, gente? Mas, existem casos e casos, né? Sim. Um dos casos é a questão da compra de seguidores, né? Que está, assim, bafônico no mercado, Todo mundo já está sabendo disso, já foi noticiado em várias revistas, mídias, já estão queimando os influenciadores, mas, ao mesmo tempo, a culpa não é 100% também dos influencers, mas também é que, o que a gente estava comentando antes, que o tio Mark, né? Ele está cada vez mais afunilando para que os influencers atuem de forma a ganhar dinheiro e eles não, né? Porque, na verdade, a rede social nasceu com o intuito de rede social, só que agora ela se tornou uma rede comercial e o Mark percebeu isso, não é burro, não é burro. Então, ele está fazendo com que a gente invista mais em propaganda do que influencer, né? Então, vai ser cada vez mais difícil, sim, o influencer atingir o público de forma orgânica, a não ser que pague anúncio, gente. Então, fiquem ligadinhos. Eu vou ainda provocar essa questão ainda numa palestra ou, então, numa entrevista, numa live, mas a gente vai falar sobre isso. Inclusive, até vou falar com a Ana depois sobre isso. E com relação à questão dos produtos cativarem os clientes, você considera que os seus clientes hoje, eles são brand lovers? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eles não são só pet lovers, eles amam a marca porque os produtos eles encantam, cativam e tem essa questão de querer comprar de novo, né? Tem. Eu vejo isso tanto nos clientes quanto nos influenciadores, que a maioria chega para mim pedindo produto. Eu nunca fiz uma postagem de influenciador paga. Todas são em troca de produto e, geralmente, a pessoa procura, entendeu? Então, assim, o produto é muito bacana. O produto se vende sozinho. Se vende sozinho. Que ótimo. E quando tu fizeste o potpad, tu identificou de imediato o que poderia estar sendo como líder de vendas ou tu já tem hoje um produto que já é o carro-chefe? Eu imaginava que a caneca ia ser o carro-chefe. E não é? A camiseta é o carro-chefe. Ah, a camiseta. Sim, porque daí tu pode usar. Vamos mostrar a camiseta. Mostra ali. Tem duas, né? Essa aqui é a sua. Porque, como tu tem três cachorros... Ah, sim! Eu botei essa aqui. Gente, eu vou me apaixonar. Olha isso aqui. Calma aí, deixa eu tirar aqui. Eu era normal. Há três cachorros atrás. Adorei. Adorei. Então, assim, e também a camiseta, tudo a gente passa por processos. Eu tinha um outro fornecedor que eu não gostava da malha, que a etiqueta não era bacana. Então, assim, tudo isso foi um processo que vai melhorando, né? Hoje é uma camiseta que é gostosa. Muito gostosa. Ela é bem gostosinha. Deixa eu ver aqui. Aqui o pessoal entrou. Olha, minha mãe entrou também. A Lu entrou também. Deixa eu ver o que o pessoal está falando. Muito bom. Lindo. Perfeito. O pessoal está amando. E aqui, o que mais nós temos aqui? Vamos mostrar os outros. Tem mais produtos também lá dentro do site, tá? Gente, dá uma olhadinha lá. É muita coisa. Não consegui trazer um de cada porque é muita coisa. Inclusive, quando eu fiz o post, eu incluí algumas imagens tuas porque eu pensei, não, tem que mostrar, né? Olha só. Isso aqui é uma lixeirinha para carro. Olha só que amor. Porque a gente adaptou aquela frase que é atribuída a Frida Kahlo. A gente adaptou para o... Onde não puderes levar o teu cão, não te demores. Olha que amor. Adorei. E esse aqui é o prêmio, né? É bem resistente. É. O material é bom. Esse também. A gente até chegar nesse fornecedor, a gente passou por outros que não eram tão legais. Então, tudo isso é um processo. É um processo. Essa aí está linda também. E essa coisa da fidelização, né? Claro que a qualidade do produto é fundamental. Não adianta mandar uma embalagem linda se o produto não tem qualidade. Essa aqui é a lancheirinha. Também de neoprene. Ai, olha que amor, gente. Olha, essa aqui é a lancheira. Pode me chamar de a louca dos cachorros. Tu também tem produto para gato, né? Porque eu vi aquela canequinha. Não. É uma de... De gato? Deixa eu ver se tem. Olha que amor, gente. Eu acho que eu não trouxe nada de gato, mas tem muita coisa de gato. E gato foi o segundo... Como a gente vende o petisco só para cachorro, o inicial foi só cachorro. Mas o pessoal começou a pedir muito gato. Eu vi que tu tem... E hoje a gente tem bastante coisa de gato. Eu vi que tu tem uma... Como é que se diz? É uma... Para guardar moedinha. Ah, o cofrinho. Nossa, me fugiu a palavra. E aí tem assim... Estou guardando dinheiro para dar uma vida melhor ao meu gato. É, tem. Adorei, gente. Essa do cachorro, eu era normal, a Três Cachorros, tem a versão do gato. A maioria tem versão de gato e de cachorro. Sim, para encantar os dois. E quando não tem, a pessoa pede, a gente faz e já coloca no site. Porque, às vezes, é muita ideia e a gente não dá conta de produzir todas as ideias. Então, à medida que a pessoa... Ah, dá para fazer essa de gato? Dá. Amanhã está no site. Já está no site, com certeza. O Choliu está dizendo, antes do Choliu e depois do Choliu. Ele está dando já uma dica. Adorei. Bom, gente, se vocês tiverem dúvida com relação aos produtos, pode falar. O que nós temos mais aqui, Mari? Deixa eu ver. Tem máscara de dormir. Isso. Eu acho que essa aqui é de gato também. Essa aqui é de gatinho. Trouxe alguma coisa de gato. Mostrei. Vou deixar para a Mari mostrar, né, gente? O gato dormindo. A gente também tem o gato com o olho aberto. Regalado, tem de cachorro também. Essa aqui é... Não me mexo dormindo para não incomodar meu cão. Adorei. Tem uma outra de gatinho. Quem nunca, né? É. Tem uma rosa, assim, escrito... Gata não ronca. Gata ronrona. Ronrona. Gente, perfeito. Perfeito. E é muito dia a dia do tutor, né? Essas frases, né? Porque a gente acaba falando de fato isso, né? Eu me lembro um que eu criei, assim, que vende bastante, que é o mousepad, que é escrito assim, gente que dá oi e tchau para cachorro. Eu criei quando eu estava saindo de casa e falei tchau, tigo, para o meu cachorro. Gente, isso podia virar um... Virar. Era na época do post. Isso podia virar um post, virou um post e depois virou produto. Virou produto. Olha que bárbaro, gente. Se vocês tiverem uma frase, por exemplo, que queiram personalizar, o cliente manda e tu faz de acordo com o produto. Sim, de acordo com o produto. Vai dizer. Quem que não é criativo aí, né, gente? É. Tem algumas, assim, que são umas charadinhas muito básicas, né? Eu vi que também tem o mousepad do gatinho, que ele está assim de barriga para cima e a frase está escrita. Adoro quando você trabalha com o mouse. Fazendo cosquinha na barriga. Coça meu mouse com barriga. Coça meu mouse. Barriga com mouse. Isso. Tem um outro que é o mouse também, que é o gatinho, num disco voador, o exterminador de mouses. Tem uma camiseta que eu vi assim, ó. Por favor, não me leve a mal, me leve para passear. Tem também. E daí, da camiseta, uma pessoa pediu. Ai, não poderia ter a garrafinha? A gente fez a garrafinha e colocou no site. Então, às vezes, não tem toda a linha dos produtos, mas a gente vai criando à medida que vão pedindo. Tá. E como é que é a entrega? Qual é o prazo, mais ou menos, para a entrega do produto? Porque, digamos que eu queira personalizar uma frase. Eu te dou a frase, eu peço para você fazer o produto, você personaliza tudo e a entrega em quanto tempo, em média? A gente pede dois dias para produzir e a entrega de acordo com o correio, né? Se pedir SEDEX, chega mais rápido. Mas a gente procura, e isso faz parte do encantamento. Tu entregar antes sempre é melhor, né? Assim, tu fica mais satisfeito quando tu compra uma coisa que é 14 dias, mas chega em 7. Isso encanta também o cliente, né? Então, a gente pede dois dias, é o prazo máximo. E um dia a gente produz, no dia seguinte já está enviando e chega bem rápido. Tu acredita que esse seja um diferencial também da PotPet para conquistar os clientes? Acho que sim. Porque eu percebo que a parte pior para o cliente é quando existe uma expectativa de espera e aí não chega. É claro que muitas vezes a culpa não é do fornecedor, né, gente? A culpa, muitas vezes, é do percurso até chegar, né, o cliente. E independente se é Correio, se é Jardilóico, se é outra empresa, muitas vezes acontece, né? E eu já vi gente que tinha pet shop virtual, assim, que tinha, nossa, problemas horrorosos, assim, e os clientes não entendem, né? Mas, sabe, eu tenho achado, eu já tive loja virtual uns anos atrás e eu acho que o Correio melhorou bastante. Melhorou, né? Melhorou. Porque o Correio hoje faz só isso, né? Praticamente, eles entregam coisas de e-commerce e eles estão, para mim, assim, não atrasa nada, até hoje não atrasou nada. O mercado mudou, né? O mercado de e-commerce, ele deu um boom, até mesmo porque as pessoas estão deixando de ter loja física, muitas, assim, até mesmo por causa da crise, daquelas coisas, né? Os próprios fornecedores de, vamos considerar, de entrega, eles tiveram que se adaptar a esse novo mercado também, né? E se eles não melhorassem o serviço deles, eles iam perder os clientes, porque hoje as pessoas compram muito pela internet, né? É um perfil bem específico. E também o que depende da gente, no que a gente puder, no processo de fabricação ali, de produção, que a gente puder ser bem rápido, a gente é, porque é o que depende da gente, depois que vai para o Correio. Mas, geralmente, eles cumprem o prazo, o LICPAC, no máximo, 14 dias, chega até em bem menos. Hoje mesmo, a gente postou uma encomenda para a Bahia, que me disseram, não, em seis dias já está lá, né? Para a Bahia, já está lá. E o que você considera como, assim, a PotPet tendo a sua magia, tá? Que você identifica, assim, não, é isso aqui que eu consegui fisgar o cliente, assim, qual é a grande magia da PotPet hoje? Ah, eu acho que é um conjunto de coisas, né? Eu acho que é o design, eu acho que é as sacadas, assim, né? O bom humor e o atendimento, né? Isso é uma coisa que eu cuido muito, assim, seja uma venda grande, seja uma venda pequena, seja antes de comprar ou depois, está sempre alguém ali respondendo prontamente. A questão de não gostei, quero devolver também, sabe? A gente desburocratiza o máximo o processo todo. Ah, que ótimo! Eu sempre digo, né? Não quer ficar comigo tranquilo, né? Eu vou te facilitar a vida. Eu também não curto muito como as grandes empresas fazem, que ficam problematizando o problema, né? Não, a gente não, a gente não... A pessoa fica com raiva, né? Mas, assim, é muito difícil alguém devolver o máximo, trocar, tudo bem, mas a gente facilita o máximo essa parte também. Então, acho que todo o processo de atendimento é muito importante. Com certeza, porque o atendimento ainda, no Brasil, meu ponto de vista ainda é falho, né? Se vocês perceberem, vocês entram nas lojas e as pessoas não têm mais paciência para te atender, né? Estão tudo muito nervoso e querem atender rápido de uma vez. Já ouvi até uma pessoa falando, assim, que tinha que ter o dia onde o atendente pode bater no cliente. Imagina a raiva que a criatura não está, né? Mas, é, a gente... Eu, quando faço essa parte de atendimento, né? Eu sempre penso, eu como cliente, como que a gente gosta de ser atendido? Como que você gosta que chegue uma coisa na sua casa? Até porque, assim, a loja virtual não tem, ela é muito sem calor humano. Então, quando chega uma mensagem, ou quando você conversa com uma pessoa, ou quando chega uma embalagem que tem uma cartinha, você vê ali que tem gente envolvida, isso dá um afago, não é uma coisa tão fria. A Maju está dizendo aqui, a mamãe está enlouquecendo com a loja. E a Karen está dizendo, amei essa também, deixa o link da loja. Qual é o site da loja? Vai lá. O site é www.pot.pet. Olha que fácil, gente. Muito fácil. Não tem nem .com.br, nem nada. É só pot.pet. Bem prático de ver. Dá uma olhadinha depois lá, vocês vão ver. Os produtos, eu não estou mentindo, são lindos, né? Eu vasculhei todos. Eu acho que já fiz uma lista do que eu quero para comprar. E qual é o futuro hoje da Potpet? O que vocês estão projetando para o futuro? Tem algum tipo de lançamento de produto? Ou vocês vão participar de eventos? Ou vocês vão fazer alguma ação específica? Quais são os planos? É tudo muito recente e tem surgido muitas propostas de feiras. Eu acho que é uma das coisas que a gente vai começar a fazer, feira, né? Que é bem interessante. A gente tem um projeto, mas é mais a médio prazo, que é de fazer franquias. Ah, que legal. De fazer quiosques, provavelmente, para vender os produtos. Mas isso é mais a médio prazo. E lançamento de produto, eu acho que mais nessa área de criar em cima do que a gente já tem. Criar novas camisetas, novas canecas, né? Porque a gente, às vezes, lança muita coisa, a gente tem um leque muito grande de produtos. E tem produtos que nem vendem tanto. Então, eu acho que focar mais no que vende bastante e criar novas linhas, entendeu? Eu acho que agora é isso. E se a pessoa tiver, por exemplo, um coelhinho ou então um cavalo e ela também curte, e curtiu, está aqui assistindo e curtiu. Você faz também essa personalização voltada para esse animal de estimação, que não é um animal de estimação comum, mas é um animal que a pessoa tem em casa, o cavalo, né? Já pediram assim, por que não tem uma linha de hamster? É porque, se a gente for fazer de todos os bichos agora, nesse momento, é meio inviável. Mas pode fazer o personalizado, né? Mas pode fazer o personalizado, claro. Ah, então, gente, não tem desculpa, né? Não tem desculpa. É só pedir, assim, porque lá, como a gente cria, a gente faz todo o processo, né? Tanto que o produto sai, a nota fiscal sai da gente, como a gente fabricante. Porque a gente compra o produto do fornecedor, ele branco, e a gente faz todo o processo de criação de impressão, de sublimação. Então, é tudo dentro de casa. Então, dá para fazer o que quiser. O que a gente não faz, mas por uma questão de estratégia da marca, assim, ah, eu quero botar foto do meu cachorro. A gente não faz porque não é a linha de... Não é o perfil. Não é o perfil, né? Mas, assim, de frase, de colocar o nome, a gente faz qualquer um. Um desenhinho, porque daí ali tem aqui a... Desenho. É, outro dia um amigo pediu, assim, ah, faz do cachorro, mandou a foto do cachorro. Ela disse, não, foto eu não faço, mas eu fiz uma ilustração de um pug e ficou muito parecido, porque quando é de lá, assim, lembrou. E ele ficou super satisfeito e ficou diferente. Que se me mandasse uma foto e só imprimisse a foto, não tem aquela alma da potpatch, entendeu? Não, que daí, primeiro que já muda o teu conceito. Isso, muda o conceito. Que não é o conceito da loja. Mas também não sai com a qualidade que tu quer também, né? Porque foto... E outra, quando é foto de sublimação, fica aquele quadrado, né? E daí já não fica legal, né, gente? É, aí fica aquela cara de... Na lojinha do... Na loja da esquina ali. Não é o objetivo. Mas é, isso aqui é aquilo que eu estava te falando. Eu sou minha própria cliente hoje, mas eu também tenho que aprovar as coisas. Não, tem que ser crítica. Tem que ser crítica, porque, na verdade, quando eu receber, eu vou olhar aquilo e não vou gostar. Tem que sempre seguir. Eu acho que tem que seguir sempre o conceito que foi criado e que é o que as pessoas gostam, assim. E está lindo. E está lindo. Deixa eu ver aqui, ó. A Cusca disse... Ou um tartarugo. Ah, ela tem uma tartaruga. O Kevin. Ah, é, tu tem o Kevin, é verdade. Avisa a titia que a Cusca Dogzilla vai entrar em contato. Olha, aqui em Porto Alegre, a gente começou a entregar sem custo. A pessoa pode buscar lá no escritório, que fica no Menino Deus. Ah, perfeito. Tem essa opção no site, para não pagar frete. Frete em Porto Alegre acaba não sendo muito caro, mas é sempre um custo a mais, né? Então, tem essa opção também de buscar. Ótimo, né, gente? Sem desculpa. E para comprar os produtos, é somente através do site ou no Instagram também a gente já tem a lojinha? Ou no Facebook? Não, só no site. É só no site mesmo? No site tem lá o link, no Instagram tu vai para o site, é uma loja virtual, é bem tranquilo de comprar. É melhor, né? Porque o site já tem, o site blindado, tem toda a questão de segurança, né? Certificação, mais prática. E a gente tem a parte de revenda também, que a gente está vendendo muito para pet shop. Ah, que legal. Porto Alegre a gente vendeu agora para uma pet shop que vai abrir, ali no Menino Deus, mas no Rio e São Paulo a gente vende muito. Ah, que legal. Então, daqui a pouco vai encontrar em pet shops. Então, só não vai ser o personalizado, né? Mas daí o personalizado a pessoa entra no site, né, gente? Entra no site personalizado. Porque essas peças prontas aqui não tem como não se apaixonar, né? Olha só. Essa aqui está fofa, sério, fofa demais. E para fazer uma... Como é que eu vou te dizer? Bom, não quero antecipar. É que é assim, gente, mas eu já vou falar. A Mari trouxe duas sacolinhas aqui para a gente fazer uma ação depois, tá? Então, assim, eu vou conversar com ela como é que a gente vai fazer essa ação e aí eu vou contar para vocês direitinho, tá? Porque são vários produtos, são duas sacolonas cheias de produto. É desse tamanho aqui, olha só. E é pesado, viu? Só para avisar. É lindíssima. Então, a gente vai fazer uma ação juntas, né, Mari? Só que essa ação eu quero te propor uma coisa. Eu quero propor uma coisa diferente. Gente, não vai ser aquela coisa de marcar, não é? Vamos fazer uma coisa diferente e que a pessoa vai ter que trabalhar para ganhar essas sacolas, né? Tem que merecer, né? Tem que merecer. Tem que merecer, porque os produtos são lindos. Senão, eu e a Mari a gente vai confiscar. Eu tenho... Olha, a Mari já está querendo sorteio. Vai ser um sorteio, mas vai ser um sorteio diferente. Vocês vão ver. Eu vou traçar uma estratégia com a Mari aqui depois, e vocês se preparem, porque vocês vão ter que botar a mão na massa. Não é só ficar indicando o amiguinho, não. Agora vai ser uma coisa bem diferente. Pode esperar. Vou ver quem é que tem aí criatividade. Ah, essa eu quero ver. Quero ver. Tem tudo a ver. Produtos criativos merecem, então, uns ganhadores criativos, né? Isso aí. Então, estou aqui maquinando. Você sabe, né, gente? Que eu sou bem criativa também, né? E dessa vez vocês vão se ver. Quero ver. Meu amor, você disse da questão dos eventos, né? Você acredita que vai ser agora, já próximo, ou mais a longo prazo, assim, a questão dos eventos que vocês vão estar participando? Eu acho que não... A médio prazo, porque tem feiras agora aqui em Porto Alegre que me chamaram, me mandaram propostas, achei superinteressante. Eu, nossa, mas eu não tenho nada para levar e não tenho estande, não estou preparada nesse sentido, mas é uma coisa que eu quero pensar. Não é nem médio prazo, acho que é curto prazo. Ah, perfeito. Mas dá uma... Ah, não, mamãe não é criativa. A Maju vai ter que se esforçar. Mas faça o investimento, tenho certeza que você não vai te arrepender. Visita as duas feiras, tenho certeza que você vai gostar, porque os públicos são diferentes, uma de praça, outra de shopping, então, assim, você vai te apaixonar. Eu já participei dos dois, tanto no Pécio na Rua, quanto no Meu Amigo Pécio, e outros eventos também que a gente já fez. Tenho certeza que você vai adorar o público. lá como visitante, para depois já saber. Isso. E quem está em Porto Alegre ou próximo aqui de Porto Alegre, vai também nos eventos, que vocês vão ver que vai ter cada coisa linda. Aproveitem. E vai ter também muita... Uma coisa legal lá, não vou contar, tem coisas que são surpresas lá nos eventos. A gente não pode contar tudo, né? Eu tenho vontade de contar tudo, mas não posso, né? Senão os grãos me matam. E o processo de criação? É somente você que faz o processo todo ou você tem ajuda de outros designers também para poder trabalhar? Eu que crio, assim, mas as pessoas acabam, às vezes, me dando ideia, assim, olha essa frase aqui, vamos adaptar, adapta, não sei o quê. A minha mãe, que é minha sócia, ela é artista plástica, então também ela me dá várias referências, assim, também. E é também cachorreira, que nem eu. Falando em referência, isso é bom, adoro. Referências para ti. E tu acredita que ela vem somente dentro do segmento pet ou tu também busca de outros segmentos para fazer essas adaptações? Ah, de todos. De todos, né? É, eu acho que é uma coisa que a gente fica vendo o tempo todo, assim, né? Quando a gente trabalha com criação, tudo, é arte, tudo que a gente observa, tu acaba internalizando, assim, e daqui a pouco tu usa, de alguma forma, aquilo ali aparece, né? Então, assim, gosto muito de ver exposições, coisa e tal. Não aplico diretamente, mas aquilo vai ficando e daqui a pouco surge alguma coisa. E influência externa, tem alguma? Direto, assim, acho que não. Existem algumas marcas, assim, de fora? Eu gosto muito de observar concorrentes. Isso, isso. Eu gosto também de observar e gosto de ver a forma que eles estão atuando e se comunicando. Porque, para mim, o grande diferencial, eu acredito que o produto, a identidade, o conceito, tudo isso, ele faz toda uma composição, a entrega que faz a composição, mas quando tu tem a tua comunicação direcionada ao teu público, tu consegue trazer a fidelização também, né? Então, assim, a forma que tu consegue te comunicar com esse cliente, esse cliente final. Porque, na verdade, antes, você saiu de um cliente final canino, vamos dizer assim, né? Para um público que tomava a decisão de comprar, né? Mas hoje, não, agora está tomando a decisão de comprar para si. Então, essa comunicação, logo que tu fez a potpatch em produto assim, para depois produtos aqui, para o tutor, tu acredita que ela tenha sofrido algum tipo de influência ou tu manteve, mas só fez uma adaptação? É, eu acho que eu mantive a alma, né? Da marca, é do conceito. E, na verdade, é uma coisa que é meio empírica, assim, vai surgindo conforme, sabe, a gente vai medindo, assim, ouvindo muito, vendo muito, que as pessoas, analisando muito o que é curtido, o que funciona ou o que não funciona dentro dos nossos produtos, assim. Aquilo que foi mais compartilhado, né? Isso é bárbaro, né? Isso é muito legal. Ontem, eu tive acesso a uma análise, assim, então, assim, coisas que, às vezes, a gente nem se dá conta. Por exemplo, a almofada é uma coisa que eu... Não, não é nos primeiros produtos, mas é um dos principais que as pessoas mais curtem, mais compartilham. E eu acho que muito por causa das frases que tem. São lindas. Eu curto bastante. E outra, porque tem a frase no verso, é uma arte junto, né? Ou ela é lisa, ou então, tu tem uma textura, né? Ele tem isso. E eu acho que a almofada dá muita sacada legal. Por exemplo, tem uma que a gente tem, que é as pessoas, para botar na cama, para dar uma indireta para outra pessoa que mora na casa. A vida é muito curta para não deixar o cachorro subir na cama. O de gato, o gato não adianta, ele sobe mesmo. Mas o cachorro não tem que deixar. Ótimo, ótimo. Essa é muito boa. Aí tem o lugar reservado para o cachorro, aí põe no sofá. Ou tem o lugar reservado para o gato. A gente, quando vai postar, a gente fala, ó, gente, quando chegar a visita, já coloca a almofada ali para ele sentar no lugar do cachorro. Gostei dessa almofada para a cama, gente. Eu acho que vocês gostaram também, né? Acho que vai ser o produto que vai estar em franco vendas, assim, agora, na próxima, porque todo mundo vai gostar, né? Botar em cima da cama e, ó, está ali, não precisa nem falar. Não, essa é quando a gente faz post, assim, as pessoas começam a marcar, ó, viu? Fica indireta. Viu, papai? Não sei o quê. A Raica está dizendo aqui, ó, que vai que baixe uma luz, né? Porque eu falei da questão da criatividade, né? Bom, gente, vocês aguardem, aguardem, tá? Que até amanhã vocês vão ter novidade com relação a esse sorteio aí, tá? Bom, meu amor, nós já estamos acabando o nosso programa. Passa rápido, tudo bem? Passa. Passa muito rápido. É claro, né, que eu não posso deixar de agradecer ao nosso apoiador, o Zafari. Vocês sabem muito bem, né, que economizar é comprar bem. Não deixem de segui-los também, né? E, claro, não deixem de seguir a PotPet. No Facebook e no Instagram é QueroPotPet. QueroPotPet. Perfeito. Então, dê uma olhadinha lá. O site é pot.pet. Pode dar uma vasculhada total naquele site porque está lindo demais. E, Mari, beijo. Muito obrigada por ter vindo. Obrigada, Linda. Grata por todos os produtos e pelas sacolas para a gente poder fazer um sorteio. Obrigada. Adoro o programa. Adorei participar. Obrigada. Parabéns. Então, tá, gente. Até a próxima. E, claro, sigam a Confraria Pet também no canal, tá? Está indo lá devagarinho, mas está crescendo. Vocês querem assistir os próximos programas e os programas que estão por vir? Acompanhe a gente por lá. É Confraria Pet. E no Instagram e no Face vocês também já sabem, né? Então, tá. Um beijo. Obrigada. E até a próxima quinta com muita novidade também. Tchau, 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 tchau. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto